Olá pessoal, Rogério Galvão para o site unicodono.com.br e uma dica aqui para você que é proprietário de um veículo Mercedes-Benz com até cinco anos de uso ou 80 mil quilômetros. A CB Motors, concessionária Mercedes em Jundiaí, parceira nossa aqui do site, ela compra o seu veículo independente se for para uma troca. Você pode fazer a sua consulta que de repente dá um grande negócio. Vale a pena você consultar aqui o pessoal da CB Motors, mesmo você estando em outro estado, fora de São Paulo, qualquer lugar do Brasil. Dá uma ligada, conversa com o pessoal que, como eu digo, eles são nota 10 aí na hora de negociar veículos, ok? Essa é mais uma dica aqui do site unicodono.com.br, diretamente aqui da CB Motors, concessionária Mercedes em Jundiaí. Música Música